Música 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 Vedere questa piazza così gremita è una forte emozione anche perché Bergamo e l'Atalanta sono stati credo una parte importante della vita di Gaetano Gaetano è arrivato qui a Bergamo giovanissimo ha cominciato tutta la trafila della sua carriera e credo che abbia sempre detto grazie all'Atalanta per quello che gli hanno insegnato lui è arrivato ad essere veramente un grande calciatore grazie e merito di tutti gli allenatori e di tutti gli atalantini che lo hanno aiutato aveva lasciato veramente da parte del suo cuore perché ogni domenica pensate finiva di giocare con l'Iventus e come entrava negli spogliatoi la prima cosa che chiedeva era cosa ha fatto la parola quindi la prima volta che sono qui con voi ringrazio Claudio di questo invito e me l'aspettavo da un po' anche perché glielo so non sono stato ben visto e per le ragioni lo sapete benissimo però stasera sono qui e voglio riprendere una strada nuova riprendere quello che è stata un po' la mia vita calcistica io sono Bergamasco sono nato e cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta l'Atalanta mi ha dato tanto ha cresciuto non solo calcisticamente ma anche affettivamente sono andato via sono ritornato non solo da giocatore ma anche da allenatore e credo che sotto questo punto di vista debba veramente ringraziare per quanto riguarda poi Gaetano Cirea è stato mio compagno in nazionale devo solo dire e confermare che è stata una grande persona veramente GITISTA OZINI GITISTA OZINI GITISTA OZINI que vengo, pur abitando a Bergamo. Sicuramente, eu fiz dois anos na Atalanta e profissionalmente é mandado muito, o fato está que eu, com esta cidade, eu mantenho um legado estreito, porque é 30 anos que vivo a Bergamo, pur arrendando ou jogando da outra parte, da profissionalista, eu sempre mantenho a Bergamo como a minha residência. Vou dizer que eu ligado também com esta cidade e com esta pessoa, porque existem valores importantes aqui. Provo um pouquinho de invidia a toda esta gente qua, porque eu, por um dia, dirão a Cittadella, a Cittadella, e, e, diciamo, diciamo que, cercherão de pedir aos tifosi de organizar uma festa do gênero, porque, realmente, siete eccezionales, meritantes, penso. Eu penso que, por que você está fazendo, insomma, não basta só a série, e a repreção de majestade, a S&P, em todos os dias, Complimenti, complimenti, a todos, principalmente, que, 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 Claudio, que trabalham tanto para piacere e, sobretudo, para o amor de esses coloridos. Graças! Eu acho sempre bem, sempre invejamos todos, não só nós, mas é realmente um prazer quando chega a telefonar de Claudio, porque quando inizia a ritardar, digo, não me chamo tanto, mas é um prazer, como sempre. A coisa dela é que sempre... ... 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 O que é uma coisa boa, mas quando vengo aqui em contato com vocês, sempre que seja bom jogador da Atalanta, e isso faz sim que eu seja realmente feliz, porque oltre a ser adotado da Bergamo, eu sou adotado de Puposia da Atalanta, e isso realmente me empie o cuore. Eu sou um bom para todos vocês. E o fato de poder trabalhar com a Atalanta me não me engança, porque é uma sociedade que me adapta mais de todos cientificamente, e espero de conseguir dar alguma coisa a negar com o aleno para poder ficar diventando um dia um gançador da Atalanta. Obrigado, obrigado a todos e a todos vocês. Obrigado, obrigado a todos vocês. Bom dia, eu vou participar de um dia, que é uma maravilha de ser aqui entre vocês. É uma maravilha porque? Porque quando me disse que faz parte da família Sirea, é um grande honore, porque eu sou andado lá de Atalanta, e pensava de ficar aqui, como vocês sabem todos, e não pensava de jogar com jogadores campeões do mundo. O fato está que me hão dado o posto da seder a Torino, e quando a casa c'ero eu, Vignola e Gaetano Sirea. Eu o guardavo sotto o aspecto de profilo, e dissei, mais ou menos aqui, nós nos sombriamos. Nós nos sombriamos sotto o aspecto de profilo, mas não havia nada a ver com o aspecto de técnica, mas sobretudo de inteligência calcística, e não só calcística. Me ha fatto muito piacere que Beppe tenha ricordado o grande Tinti Savorni, porque eu penso que essas duas figuras, o primeiro, Gaetano Sirea, que é o que eu conheço, e por mim é o melhor assoluto, sob o aspecto de campeão de calça. Eu era um outro jogador, e era o mesmo lugar, mas da parte minha, com poucos militares de calça, eu tinha ditado, primeiro, Sirea, e depois são os outros. E sob o aspecto de técnico, o instrutório, por quanto riguarda a giovania Atalanta, que eu tive uma grande satisfação de poder andar, e poder ver Tinti como l'allenava, segundo me é o melhor aspecto da técnica de base. Como se chama ele da técnica, não viu ninguém. Então, realmente, é um grande honro a gente. Então, não me adiciono algo, porque, quando se está no palco, temos só um cuore, temos girado um pouco a tante squadra, mas, como disse, a Claudio Pascarini, se estamos fermados aqui a Bermo, quer dizer que amamos tante pessoas, mas, sobretudo, Atalanta. Obrigado a todos. E sempre porta Atalanta. Obrigado. A me piacevam as batalhas de Gaetano. Era como me disse, canta qualcosa, canta qualcosa. Não sapevamo... Sonava a chitarra, però... Ripellavo, é outra coisa. Allora, me permito de fazer este breve, scusatemi, me aluno un momentinho, esta breve canção com o ritmo de volar, que eu estava dedicado a Gaetano Sirá, são só dois versos. Obrigado.